Cara, ele foi muito ícone da minha geração, anos 80, 90, e ele segue sendo sucesso, sempre surpreendendo com a sua carreira. Eu estou falando dele, Papito Supla! Tudo bem? Pô, ensaio pra caramba pra fazer isso aqui, cara. Eu gostei, obrigado pela apresentação do Papito, assim, viu? Tudo bem com você? Tudo bom, e você? Tudo bem, prazer em falar com você. Ô, Supla, quando eu falei que você era um ícone da minha geração, eu acho que a galera que está assistindo o programa sabe bem do que eu estou falando, da dimensão, né? E você continuou, tipo, acompanhando a evolução na comunicação, né? Usando as redes sociais, continuando com a tua música. Como é que você vê esse movimento hoje, né, que integra tudo? Redes sociais, o influenciador Supla, o roteiro Supla, o artista? Olha, eu vou ser muito honesto com você, Bruno. Eu realmente, eu nunca tinha muito entrado, assim, na internet, pra falar a verdade. Fazia bem o básico mesmo, né? Só que, quando veio a pandemia, eu falei, ok, eu não posso perder o contato com as pessoas que gostam do meu trabalho, que me acompanham e tal. Então, eu comecei a fazer várias lives, eu tenho um estúdio em casa, né? Então, lógico, respeitando o distanciamento. E aí, eu fui percebendo que foi criando uma movimentação a mais mesmo, sabe? No Spotify, por exemplo, as minhas músicas, o pessoal começou a escutar mais. E aí, eu fiz um clipe que foi em Cumbatão, que é um lugar aqui perto do litoral de São Paulo, descendo a serra, você já dá de cara com Cumbatão. E tem umas usinas, parece um lugar meio futurístico, assim, Blade Runner, fogo saindo, e eu queria fazer um clipe lá. E aí, a minha parceira é de uma música chamada Kung Fu On You, né? Don't make me use, don't make me use, don't make me use, kung fu on you. Aí tinha uma dancinha. E a minha parceira, que fez a música junto comigo, ela fazia de Nova York e eu fazia de Cubatão. E aí, o secretário, o repórter do secretário de Cultura, de Cubatão, estava me entrevistando, porque, pô, está fazendo um clipe aqui em Cubatão. E aí, quando eu fiz esses movimentos, né? Que eu queria mostrar para o repórter como é que era, meio quase no rosto dele, lógico, sem acertar. Isso viralizou, foi uma loucura. Foi top Twitter Brasil. E aí, eu não parei mais de lançar clipes, né? Do meu novo álbum, que se chama Suppla Ego, que é esse álbum aqui, né? E, quando chegou no final do ano, agora, né? Aliás, no começo do ano, eu lancei o álbum. Aí, eu abri uma caixinha de perguntas para conversar sobre o álbum, né? Bom, aí vieram perguntas do álbum, das músicas e tal, como é que foi. E aí, vieram algumas perguntas aleatórias. O pessoal começou a mandar vários trocadilhos para mim e eu levei tudo na brincadeira, porque eu sei levar uma brincadeira. Mas o que eu quero dizer para você, Bruno, é que teve muito trabalho, entendeu? Não foi uma coisa assim, da noite para... Ah, foi fazer, não. Teve bastante trabalho em cima, entendeu? Para o pessoal vir, acompanhar e seguir a parada toda. Não é, ah, resolvi fazer umas lives e tal. Não, muito pelo contrário. Teve muito trabalho para chegar até onde é que está, entendeu? E é uma ferramenta que se você não usar, você vai ficar para trás mesmo, infelizmente. E é tudo assim, né? Sem dúvida. E eu sempre digo, né, que a pandemia acelerou muito mais ainda esse processo. E em relação até ao que você falou, né, que a gente não é bobo, né? A gente não acredita nesse mundo de aparências, né? Mas... E que a internet é... Tem gente que acredita. É isso que eu ia falar. Tem muita gente que acredita. É. E hoje, com a pandemia, a gente fala muito sobre isso. E eu queria a tua visão a respeito disso, assim. Das pessoas que você segue, quem que você busca seguir. Porque eu, por exemplo, estou dando um follow numa galera, tipo, sem noção. Tipo, da ESC mesmo na pandemia. Vai, fica postando foto de viagem. Enfim, fica inspirando de maneira ruim, nociva, né? É, eu acho que você tem essa ferramenta na mão e muitos seguidores. Eu acho importante você colocar as coisas que você acredita, tá ligado? Então, sei lá, eu não coloco... Olha os meus pratos de comida que eu estou comendo com um monte de gente passando fome. Eu não faço esse tipo de coisa, entendeu? Porque a gente tem que saber usar ela na... Sabe? Sem a gente perder o nosso lado humano, eu penso. É assim que eu penso. Ô, Supla, você tem noção hoje de quem que é teu público? Dessa galera que te manda as perguntas? Tem. Porque tem o público que sou eu, que é o público daquela geração que te acompanha. Sim. Há muito tempo. E tem o público jovem. Sim. Que é muito grande. E esse é um dos... Esse é um grande público que veio. Por causa dessas loucuras que eu falo no Instagram mesmo. Que me dá... Ah, o prazer de falar, pô, realmente valeu a pena mesmo. Sabe? Fazer o que eu realmente acredito. Eu acho que as letras que eu mando dos meus últimos álbuns são letras, talvez por eu ter composto com pessoas jovens, né? Por exemplo, mais namorada, Tatiana, que era mais jovem do que eu também, sabe? Ou até esse meu último álbum eu fiz inteiro com o meu sobrinho, que fez 18 anos agora. O nome dele é Teodoro Suplicy, tá ligado? Então, é uma troca, assim, de experiência, assim, sabe? Por exemplo, aquela música que ela estourou em 2001, eu acho. Quando eu tinha saído da Casa dos Artistas. O primeiro reality show do Brasil, né? A música Green Hair, Japa Girl, por exemplo. E aí, o que tem de molecada que manda pra mim, assim, green hair, purple hair, sabe? Cabelo verde, cabelo roxo, sabe? Que gosta da música. Então, é muito legal que o pessoal vai descobrir as músicas antigas também, sabe? Desde Garota de Berlim, ou Supla Ego mesmo. E Supla Ego, por exemplo, é uma música que estourou no TikTok, tá ligado? Inclusive, até a Doritos, né? Salgadinho Doritos, do qual eu fiz a propaganda, usou essa música, né? Porque foi uma experiência muito interessante pra mim ter feito isso, né? Ô, Supla, me conta, claro. Eu quero saber como é que foi você com essa campanha de Doritos, Doritos Wings. E você... Como é que foi essa parceria? Buffalo Wings, no caso, quando veio... Eu achei bem interessante, porque eu adoro comer um salgadinho vendo uma televisão, entendeu? E eu gostei do Buffalo Wings, eu gostei mesmo. Então, falei, pô, tá ótimo isso aqui. E aí, eles tiveram a ideia de, ó, a gente gostaria de talvez usar uma música sua e tal. E eu falei, olha, foi junto com a UMAP, né? Que a gente teve essa ideia, né? E aí, eles falaram pra mim... Eu falei, olha, essa música, Supla Ego, ela tá estourada aí com a molecada, entendeu? E por que a gente não usa ela, de repente? Eu acho que pode ser bem interessante. A gente mistura a coisa com... Como vocês queriam, é bilingue o negócio. Por isso que eles vieram falar comigo, né? Porque eu misturo o inglês com o português e tal. Que foi a minha primeira língua e tal. Então, é uma coisa natural pra mim. Então, eu achei bem interessante. E aí, a gente fez junto a letra, né? Eles mandaram um pedaço, eu mandei outro pedaço e tal. E aí, eu achei que ficou muito divertido. Mas, é uma coisa, por exemplo, se eu não tivesse na época da pandemia, talvez eu ficasse até meio, sabe? Ah, não sei se é a sua música, sabe? Você entregando pra um comercial. Aquela coisa punk antiga. O pessoal fala, ah, you're a sellout, tá ligado? Você é um vendido e tal. Mas, cara, eu tenho que pagar as contas na pandemia. Não tá tendo show. E é um produto que eu gosto também, entendeu? Eu acho que esse é um dos maiores... A chave pro negócio é esse. É você arriscar em algo diferente e acreditar. Porque, se não for verdadeiro, as pessoas vão perceber. É pra começar? Let's rock and roll! Come on, Jack Pintons! Vocês estão prontos para essa novidade de Doritos? É bilingüe, tem nome em inglês. E metade em português. Faz sucesso, é um show. É gostoso, you will know. O melhor snack. Come on, kids! It's Doritos, Puffalo Wings E chegou no Brasil É Puffalo Wings, the real deal If you're American or Brazil And I'm gonna taste that But by millions The villains of millions É o Doritos com sotaque De NYC ou de Milwaukee Seja inglês ou português Me dão aqui É crocante ou melhor crunch É gostoso, é o melhor Delícia É fiquante, sim É Spice Spice Pra comer With your friends With your mamita Com seu papito Melhor snack Come on, kids! It's Doritos, Puffalo Wings É o Doritos com sotaque De NYC ou de Milwaukee Seja inglês ou português Me dão aqui Puffalo Wings É bilingüe, tem nome inglês E metade em português Faz sucesso, é um show É gostoso, you will know Melhor snack Come on, kids! It's Doritos, Puffalo Wings Tá esperando o que, champis? Edição limitada Come on, kids! É isso aí, gente! Foi demais esse papo, né não? Então se preparem Porque tem mais Vocês vão conferir aqui no Reclame A segunda parte da minha conversa com o Supla Fiquem de olho Eu não nego Sou o arrego Super cego Eu nunca te falei Do meu ego